Por um momento você veia, pensa que tudo isso teria um fim Sem unidade eu não pense, não sei se já teria um final feliz O que acontece é a pressão que nos obriga a ser frio Com a naturalidade de encarar a verdade, o imã Poder estar de sonhar, por os pés do ser real Não mais enganar, fora de chorar, de cair, resistir Levantar, enfrentar, não olhar pra trás, desistir jamais Tarde demais para voltar atrás, vou terminar o que comecei Pensar nos olhos para a dor e aquecer o amor Se realmente isso acabou, é que nunca começou Vou deixar de sonhar, por os pés do ser real Não mais enganar, fora de chorar, de cair, resistir Levantar, enfrentar, não olhar pra trás, desistir jamais Tudo se confunde, sem noção de nada Bomba são brinquedos, flores talvez possam explodir A vida é um quebra-cabeça incompleto Hoje a peça que volta se chama Esperança Aê, obrigado Valeu aí, meu Valeu aí